Gramado é um dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros. São mais de 6 milhões de visitantes por ano em busca de atrações românticas, naturais, infantis ou radicais. Tem aqueles que vem atrás do friozinho, do chocolate ou de um bom vinho. Outros aguardam ansiosamente o verão para viver a magia do Natal e toda a sua emoção. São 8 eventos oficiais, 270 hotéis, 10 restaurantes temáticos e mais de 40 parques. Isso faz de Gramado e Canela um destino de viagem perfeito, indicado para todas as idades. Famílias com crianças, casais e até um bom passeio entre amigos a fim de criar memórias afetivas inesquecíveis. Diante de tantas opções, como escolher as atrações para visitar? Eu sou a Tati Marmon, moro em Gramado, trabalho com turismo na cidade, elaborando roteiros personalizados e criando conteúdo informativo para te ajudar a aproveitar ao máximo a sua viagem. Uma das principais dúvidas que eu recebo é, afinal, o que conhecer durante a minha viagem? O que fazer em Gramado? Qual o valor das atrações? Eu preparei um vídeo com top 60 atrações de Gramado e Canela para você conhecer melhor as opções e filtrar de acordo com os seus gostos e dos seus acompanhantes. Das atrações gratuitas às horas pagas, dos parques aos restaurantes, das áreas naturais aos espaços cobertos, perfeitos para um dia de chuva. Será que você já ouviu falar de todas elas? Se eu fosse você, já pegava papel e caneta, porque vem muito conteúdo por aí. Além das atrações, também tem dica pelo caminho. Vamos à lista? Então aperta o cinto e bora para o vídeo! Música Música Número 60. Pórticos. Você sabia que Gramado tem dois pórticos? Pois é, o primeiro pórtico e mais famoso deles é o pórtico no estilo bávaro. Ele fica na entrada de Gramado de quem chega pela Rota Romântica via Nova Petrópolis. Quem for visitar o Snowland Parque de Neve também vai passar por aqui, porque esse pórtico está no caminho para o Snowland e já fica uma dica importante. Bem ao lado do pórtico bávaro funciona uma feirinha que vende vários produtos de vários produtos típicos, como tapetes e pelegos e também itens de frio, como tocas e luvas, materiais importantes para o parque de neve e ele se chama Bom Tapetes. O outro pórtico é o Germânico. Ele fica localizado na entrada de Gramado via Taquara e Três Coroas. Olha só como é que ele é lindo! Dica Extra Tanto no pórtico bávaro quanto no pórtico germânico ficam com menos movimento na parte da tarde. Então, se você quiser tirar fotos com menos papagaios de pirata, opte pela parte da tarde. Número 59 – Rua Torta A Rua Torta é um dos cenários mais procurados pelos visitantes para fazer fotos. Como ela é íngreme, as suas curvas ficam mais aparentes e charmosas. Sem falar que ela é super enfeitada, especialmente no período do Natal Luz. Ela é uma atração gratuita e lá vem mais uma dica para você. Bem ao lado da Rua Torta, funciona um café lindo da Chocolates Lugano. E um museu com entrada gratuita, o Museu Major Nicolete, que fala um pouco sobre a história da cidade. A vista aqui de cima também é linda, então ao visitar a Rua Torta, não deixe de conhecer o seu entorno. Número 58 – Praça das Etnias A Praça das Etnias fica quase em frente à Rua Torta E tem esse nome porque homenageia os primeiros colonizadores de Gramado, que foram os alemães, portugueses e italianos. Aqui você vai encontrar o Forno Colonial, que vende cucas e pães a preços baixos, como o famoso pão com linguiça. E aí já fica mais uma dica. Peça o pão misto, que vem não só com linguiça, mas com queijo também. Hummm… A Praça das Etnias também abriga a Casa do Colono, que vende produtos típicos a preços baixos, além de uma casinha de artesanato. Dica! Se você for comprar lembrancinhas para levar para casa, os famosos souvenirs, você vai encontrar muitos produtos interessantes e a preços em conta aqui na Praça das Etnias. Número 57 – Lago Joaquina Rita Bier O Lago Joaquina Rita Bier fica bem no centro de Gramado. É um lugar gratuito para passeios de caminhadas leves, que permite muitas fotos e ótimos momentos de descanso. Dica! Você pode inseri-lo no seu roteiro, especialmente nos momentos de pausa, já que ele fica muito próximo de algumas atrações, como a Rua Torta e a Praça das Etnias. Número 56 – Castelinho Caracol O Castelinho Caracol é uma atração localizada em Canela, na Rota do Caracol, e foi uma das primeiras casas de Canela, ou seja, tem uma importância histórica enorme para a Serra Gaúcha. Além de um espaço cultural, o Castelinho Caracol é um importante espaço gastronômico de Canela, já que o seu Apfelstrudel, uma torta de maçã acompanhada de natas ou sorvete, é considerada a melhor do Brasil. O ingresso para visitar o Castelinho Caracol custa apenas R$ 20,00 a inteira. Número 55 – Garden Park Se você é um amante da natureza, precisa conhecer o Garden Park, uma atração de gramado repleta de trilhas, chafarizes, quedas d'água, balanços e espaços para piquenique. Sim, é um ótimo lugar para você fazer piqueniques em gramado, e o parque tem toda a estrutura para isso. Os casais também amam vir ao Garden Park para fazer fotos românticas e você pode contratar um fotógrafo profissional no próprio parque para fazer os registros. Dica Os ingressos custam R$ 130,00 a inteira, mas se você utilizar o aplicativo Prime Gourmet, cada ingresso sai pela metade do preço, ou seja, a R$ 65,00 por pessoa. O Prime Gourmet é um app que você baixa na sua loja de aplicativos, pode baixar agora inclusive para conhecer, e inicialmente você não vai pagar nada por isso. E aí você vai ver que tem vários restaurantes, lojas, hospedagens e atrações de gramado. E aí como ele funciona? Todos esses lugares que você vê no app, você compra um e ganha outro, ou seja, comprou um ingresso, ganhou outro. Comprou uma diária, ganhou outra. Comprou um prato em um restaurante, ganhou mais um. Então você vai economizar sempre 50%, já que o do seu acompanhante vai sair de graça. Quando você chega em Gramado, você se impressiona porque o símbolo do Prime Gourmet está por todos os lados. Isso acontece porque ninguém quer pagar caro na cidade e todo mundo usa esse aplicativo aqui para economizar. E dá até para acompanhar suas economias à medida que você vai utilizando o app. A aba Histórico traz essas informações para você. E os turistas costumam economizar em média de R$ 1.000 a R$ 2.000 em 5 dias. Para adquirir o app, você vai pagar uma taxa única de R$ 200,00. E vai poder usar à vontade por 12 meses. Mas usando o cupom TATIMARMON, na hora de adquirir o aplicativo, você vai ganhar desconto. Você vai pagar uma única vez o valor de R$ 190,00 com o cupom TATIMARMON. O app é super fácil de utilizar. Mas para você tirar todas as suas dúvidas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você assistir depois, onde eu explico em detalhes tudo sobre o app Prime Gourmet. Número 54. Hector Pizzaria A Hector é uma pizzaria temática inspirada no Harry Potter. Quem ama o universo dos bruxos, precisa dar uma passada na Hector para experimentar um rodízio de pizzas delicioso. Interagir com os personagens e assistir aos shows de magia e bruxaria. A Hector Pizzaria está no app Prime Gourmet. E na compra de um rodízio, você ganha outro. Cada rodízio sai a R$ 149,95 por pessoa com app. Número 53. Vinícola Jolimão Se você é amante de vinhos, precisa conhecer a principal vinícola da região. A Jolimão fica em Canela, na rota da estrada do Morro Calçado, e oferece visitas guiadas com degustação. Você ainda leva uma taça de presente, que pode ser de vidro ou de cristal. E tem até pisa da uva para você se sentir como um produtor de vinho dos tempos passados. A experiência na vinícola Jolimão está no app Prime Gourmet. Comprando um ingresso, você ganha outro. As experiências custam a partir de R$ 79,00 por pessoa com app, e vão aumentando à medida que você vai acrescentando mais experiências, como a pisa da uva. Ou se escolher a taça de cristal ao invés da taça de vidro. Número 52, NBA Park. Se você é fã de esportes, precisa conhecer o NBA Park em Gramado. Tem museu da NBA, jogos e shows na quadra. Tudo para você se sentir um verdadeiro astro do basquete. Na compra de um ingresso para o NBA Park com Prime Gourmet, você ganha outro e cada entrada sai a R$ 124,50 por pessoa. Número 51, Loja de Relógios Cucos. Os Relógios Cucos são uma tradição alemã, e Gramado traz essa tradição para os seus visitantes. No centro da cidade, tem duas lojas de cucos. A Black Forest, que tem esse nome em homenagem à Floresta Negra, região alemã onde foram criados os primeiros Relógios Cucos, e a Cucos, loja que fica em frente à Praça das Etnias. Em ambas as lojas, você vai ver os cucos lindíssimos, e super trabalhados e detalhadinhos. Assistir os passarinhos saindo da casinha é um show à parte. Número 50, Super Carros. Se você é amante de carros luxuosos e esportivos, e sonha em ter uma Ferrari ou um Porsche na sua garagem, mas ainda não ganhou na Mega Sena, você pode tirar uma casquinha visitando essa atração. Ela é uma exposição de carros esportivos, e permite que você entre nas máquinas e até dirija uma belezinha dessas. O Super Carros está no app Prime Gourmet, e na compra de um ingresso você ganha outro. Cada ingresso sai a menos de 50 reais com o app. O Super Carros fica na Avenida das Hortências. Número 49, Geomuseu. Essa atração é voltada para quem ama geografia, geologia, arqueologia e o universo dos minerais. No Geomuseu, você vai aprender muito sobre a história do planeta. O museu é cheio de curiosidades e é composto de peças únicas, como pedras preciosas. Olha esse globo onde cada país foi moldado por uma pedra diferente. Tudo é muito bem explicado pelos monitores. O espaço é incrível e a lojinha tem um produto mais lindo que o outro. O Geomuseu fica na Avenida das Hortências e o ingresso adulto custa 59 reais. Número 48, Catena, Adega e Fondue. Não tem como vir para Gramado e não experimentar uma de suas especialidades gastronômicas, o fondue. Ele é super consumido aqui em Gramado por ser uma cidade mais fria, né? O fondue super combina com o friozinho da serra que já traz o fogo para a mesa. As chamadas sequências de fondue são uma especialidade aqui de Gramado e uma espécie de rodízio que servem fondue de queijo, carne e chocolate nessa ordem. Elas vêm acompanhadas de mais de 15 molhos, acompanhamentos e frutas. E você pode repetir à vontade. Um dos nossos restaurantes favoritos de fondue é o Catena, Adega e Fondue. Ele está no Prime Gourmet, então na compra de uma sequência você ganha outra. O valor médio por pessoa com app é de 90 reais. O Catena fica na Avenida das Hortências. Número 47, Museu de Cera. Uma atração clássica de Gramado é o Museu de Cera do Grupo Dreams. Consiste em um espaço com vários cenários e em cada cenário você vai encontrar muitas personalidades da mídia, de artistas a personagens. O Museu de Cera fica na Avenida das Hortências e está no app Prime Gourmet. Então na compra de um ingresso você ganha outro. Cada ingresso sai a menos de 50 reais por pessoa com o app. Número 46, Carrossel do Hotel Casa da Montanha. O Hotel Casa da Montanha é um dos mais lindos e bem localizados de Gramado. Mas você não precisa se hospedar nele para tirar uma casquinha e viver uma experiência nesse hotel. Durante o dia, ele serve de cenário para lindas fotos. E à noite, diariamente, às 20 horas, acontece um espetáculo de som e luz chamado Tempo Inesquecível. Dica, chegar 5 minutos antes do início do show. Número 45, Vale dos Dinossauros. O Vale dos Dinossauros é um espaço natural com réplicas perfeitas desses seres jurássicos. E eles se movimentam, emitem sons e as crianças pequenas simplesmente amam. O Vale dos Dinossauros fica na Rota do Caracol e está no aplicativo Prime Gourmet. Na compra de um ingresso, você ganha outro. E cada um sai a menos de 50 reais por pessoa. Número 44, Pizzaria Congo. Outra dica maravilhosa para quem está na companhia de crianças pequenas é a Pizzaria Congo, que serve rodízio em um ambiente temático de floresta africana. Acontecem vários shows por noite com personagens da floresta. Tem espaço Kids e mais de 118 sabores de pizza. Dica, experimente a pizza de jacaré. Vai ser uma experiência única. A Pizzaria Congo fica na Avenida das Hortências e o rodízio adulto custa R$ 169,90. Número 43, Olivas de Gramado. Quer ver o pôr do sol mais lindo de Gramado, ter momentos românticos, visitar animais fofos em uma fazendinha e ainda aprender a harmonizar azeites? Isso tudo e muito mais você vai vivenciar no Olivas de Gramado, um parque natural que fica dentro de uma área de plantação de olivas. Os pratos coloniais servidos aqui também são incríveis. Recomendo a polenta com carne de panela, é tudo de bom. Peça pãezinhos para experimentar os azeites saborizados do Olivas de Gramado. O parque está no app Prime Gourmet e na compra de um ingresso você ganha outro. Os valores variam de acordo com a temporada. Vão de R$ 69,50 a R$ 84,50 por pessoa com o app. Dica, se você estiver sem carro, pode não conseguir um motorista de aplicativo ou táxi para te trazer até o parque, já que ele fica um pouco mais afastado da região central da cidade. Mas tem uma linha de ônibus da empresa Wine Bus que leva e busca as pessoas até o parque. Número 42, Café Colonial Bela Vista. O Café Colonial é uma tradição do sul do Brasil e sinônimo de uma mesa farta que recebe desde bolos e pães até bife de porco empanado. O Café Colonial Bela Vista é considerado o melhor de Gramado. Inclusive foi citado no livro Mil Lugares para Conhecer Antes de Morrer da escritora americana Patricia Schultz. O Café Colonial Bela Vista fica na Avenida das Hortências. Dica, peça a um colaborador para conhecer o Mirante. Ele vai te guiar até uma escada e essa escada vai te levar numa torre com vista 360 graus. Você vai se deparar com uma vista incrível. Número 41, Motor Show. Essa é uma atração para os amantes de motos. Ela reúne uma coleção incrível com várias raridades da Haller Davidson. Ela também conta com um bar super descolado. O Motor Show fica na Avenida das Hortências e é anexo ao Museu de Cera. Ele está no app Prime Gourmet e na compra de um ingresso você ganha outro. Cada ingresso sai a menos de 40 reais por pessoa com o app. Número 40, Fonte do Amor Eterno. Essa é uma atração gratuita que serve de cenário para fotos super românticas. A Fonte do Amor Eterno fica bem ao lado da Igreja São Pedro, no centro de Gramado. E nas lojinhas que ficam nos seus arredores, você consegue comprar um cadeado, escrever o nome dos pombinhos e eternizar o amor prendendo o cadeado na fonte. O valor do cadeado é 30 reais. Número 39, Parque do Caracol. Existem várias atrações que permitem visualizar a belíssima Cascata do Caracol, um dos principais atrativos de Canela. O Parque do Caracol é um desses lugares, além de ser um parque natural incrível. Ele fica na Rota do Caracol e o ingresso custa 65 reais. Número 38, Paradouro Floribal. A fábrica de chocolates Floribal tem várias lojas espalhadas por Gramado e Canela, mas a Paradouro Floribal é uma das mais legais. Além de vários brinquedos na entrada, se você caminhar pela lateral da loja, vai encontrar uma varanda com uma vista incrível para o Mirante Belvedere Vale do Quilombo. O Paradouro Floribal fica na Avenida das Hortências e a entrada é gratuita. Número 37, Restaurante Chalézinho. O Chalézinho é um dos restaurantes mais bonitos e charmosos de Gramado. Ele tem uma pegada rústica das montanhas, é aconchegante e consegue ser super romântico. Os pratos são incríveis e o fondue se destaca por oferecer mais de 4 opções de sequência de queijos. Além disso, o fondue de carne não é servido na pedra e sim no vinho. Número 36, Jardim do Amor e Casamento dos Sonhos. Essa atração é duas em uma. Em um mesmo espaço, você vai ter um jardim lindo, super fofo e repleto de lugares instagramáveis para você tirar fotos incríveis. Também vai ter acesso à Capela do Elvis, um templo que realiza casamentos e renovação de votos. Já pensou em se casar em uma igreja temática? O que acontece em Gramado, fica em Gramado. Ele fica na Avenida das Hortências e está no app Prime Gourmet. A entrada custa menos de 20 reais por pessoa com o app. Número 35, Tchê Pierre. O restaurante Tchê Pierre é o primeiro fondue temático de Gramado. É uma opção recomendada para quem vem em Gramado com crianças, já que rola apresentações teatrais durante o serviço do fondue. Para a segurança das crianças e melhor experiência dos shows, as carnes não são servidas na pedra. O fondue é saboroso, principalmente o fondue doce. E o show é lindo. Ah, e prepare os guarda-chuvas, pois no Tchê Pierre vai nevar, já que a ideia é te levar até a Suíça. O Tchê Pierre está no app Prime Gourmet e na compra de um jantar com show, você ganha outro. A experiência custa R$ 99,95 por pessoa com o app. Número 34, Igreja São Pedro. A Igreja Matriz de Gramado fica no coração da cidade, na Avenida Borges de Medeiros e com certeza você vai passar por ela. A gente nem chegou na metade e eu já te apresentei um monte de atrações, né? Eu sei que é difícil combinar todas essas atrações e você pode precisar de uma ajuda para montar o seu roteiro. Eu trabalho com roteiros personalizados e te ajudo a planejar o seu dia a dia em Gramado, além de responder todas as suas dúvidas sobre a viagem. E tem muita dica extra que eu só dou para os meus clientes. Já foram mais de 200 famílias e casais atendidos que com o auxílio de um planejamento de viagem conseguiram aproveitar muito mais o passeio a Gramado. Para saber mais sobre os roteiros personalizados, é só entrar em contato comigo no direct do Instagram. Vai ser um prazer usar a minha formação como turismóloga e as minhas vivências como moradora de Gramado para fazer com que você crie memórias ainda mais inesquecíveis na sua viagem. Já aproveita e me segue no Instagram, porque lá eu também dou muita dica sobre Gramado. E bora para a próxima atração! Número 33, Floribal Mistério do Lago Lançada em 2023, uma das lojas mais novas da Chocolates Floribal fica próxima ao Lago Negro e se chama Mistério do Lago. Uma loja inspirada no universo mágico dos duendes. A iluminação e os sons são encantadores e é uma experiência muito lúdica. A entrada é gratuita e tem atrações até no terceiro andar. O espaço é acessível e conta com elevador. Número 32, Johnny Rockets O Johnny Rockets é um restaurante lanchonete no estilo americano que serve pratos e hambúrgueres deliciosos. O Johnny Rockets está no aplicativo Prime Gourmet e na compra de um hambúrguer ou prato, você ganha outro. Eu recomendo o prato contra filé. O arroz que vem de acompanhamento é muito bom. Número 31, Mundo Gelado do Capitão O Mundo Gelado é um espaço temático com uma temperatura de menos 20 graus cheio de monumentos feitos de gelo. Fica tranquilo porque você ganha uma roupa própria para curtir o espaço. O Mundo Gelado fica na Rota do Caracol e custa 65 reais o ingresso adulto. Número 30, Fantastic House Essa é uma atração super indicada para famílias com crianças. A Fantastic House é um parque temático que realiza um espetáculo multissensorial de teatro e dança que acontece em vários cômodos da casa. Está no Prime Gourmet e na compra de um ingresso você ganha outro. O ingresso adulto custa 65 reais por pessoa com app. Ele fica localizado na Avenida das Hortências. Número 29, Mundo a Vapor Um dos parques temáticos mais tradicionais de Canela é o Mundo a Vapor. Ele conta a história dos trens e máquinas a vapor de uma forma muito divertida e didática. E ainda tem passeio de trem no final da brincadeira. Dica Assim que você chegar no parque, procure um guia para ir te explicando as coisas. É de graça e faz toda a diferença na sua experiência. O Mundo a Vapor está no aplicativo Prime Gourmet e na compra de um ingresso você ganha outro. Além de ganhar outro, você ainda ganha uma foto à moda antiga. O valor é 65 reais por pessoa no app. Número 28, Estação Campos de Canela Bem no centro de Canela funciona uma antiga estação de trem. Hoje esse espaço abriga um centro de comércio e serviços. Aqui dentro funcionam várias lojas, restaurantes e o parque temático Big Land inspirado em brinquedos antigos. Número 27, Churrascaria Garfo e Bombacha Não tem como vir no sul e não experimentar um típico churrasco gaúcho, né? A Garfo e Bombacha serve a autêntica costela de chão e buffet livre de churrasco. Às terças, quintas e sábado à noite e aos domingos à tarde acontece a Noite Gaúcha e o Almoço Gaúcho, onde além do churrasco você tem a oportunidade de assistir apresentações de dança e músicas típicas. A churrascaria Garfo e Bombacha fica na Rota do Caracol e está no app Prime Gourmet, Na compra de um almoço ou jantar você ganha outro. Número 26, Hollywood Dream Cars Se você é colecionador ou simplesmente um amante de carros antigos, precisa visitar o Hollywood Dream Cars, um museu do automóvel. Um espaço lindo com temática anos 50 e 60, repleto de preciosidades. E dá pra entrar e até fazer fotos nessa belezinha. O Hollywood Dream Cars fica na Avenida das Hortências e está no app Prime Gourmet. Na compra de um ingresso você ganha outro e eles saem a menos de 50 reais por pessoa com o app. Número 25, Bondinhos Aéreos Há muitos lugares que permitem você ter uma vista linda pra Cascata do Caracol. E esse é um dos lugares mais incríveis e diferentes. Os Bondinhos Aéreos É um passeio gostoso com uma vista privilegiada. O ingresso adulto para os Bondinhos Aéreos custa 86 reais. Número 24, Vila da Mônica Inaugurado em 2022, a Vila da Mônica é uma atração imperdível para quem vem acompanhado de crianças. Não só crianças, na verdade, quem ama o universo da Turma da Mônica precisa conhecer essa atração. Ela reproduz o bairro do Limoeiro, fazendo com que a gente se sinta dentro dos quadrinhos. As brincadeiras são interativas e os visitantes têm a oportunidade de viver a vida dos personagens da vila. A Vila da Mônica fica na Rota Carazal e está no app Prime Gourmet. Na compra de um ingresso, você ganha outro. Cada ingresso sai a R$ 99,50 por pessoa no app. Número 23, Selfie Gramado Se você ama fotografia, precisa conhecer o Selfie Gramado, um espaço com mais de 150 cenários diferentes para você fazer muitas fotos divertidas. Para as redes sociais, inclusive, né? Se você trabalha como criador de conteúdo, rende um ótimo banco de imagens. O Selfie Gramado fica na Avenida das Hortências e está no app Prime Gourmet. Cada ingresso sai a menos de R$ 50,00 por pessoa no app. Número 22, Museu do Festival de Cinema O Festival de Cinema de Gramado foi o evento que projetou a cidade em nível nacional e internacional. O festival acontece anualmente em agosto, mas você pode tirar uma casquinha visitando o museu, que é muito mais que o museu do festival. É um museu sobre a história do cinema nacional. Ele funciona no Palácio dos Festivais e está no app Prime Gourmet. Na compra de um ingresso, você ganha outro, saindo a R$ 10,00 por pessoa no app. Número 21, Reino do Chocolate Caracol Gramado é a capital nacional do chocolate e tem várias atrações voltadas para essa temática. Uma das mais legais é o Reino do Chocolate Caracol, um parque temático da Chocolates Caracol, que vai te inserir no universo e na história do chocolate e do cacau. E claro, tem degustação. O ingresso para o Reino do Chocolate Caracol custa R$ 29,90. O parque fica na Avenida das Hortências. Número 20, Alice e o Chapeleiro Inaugurado em 2020, o restaurante temático Alice e o Chapeleiro provoca uma imersão no País das Maravilhas. Imagina poder tomar um chá de desaniversário com todos os personagens, assistir a shows e experimentar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. Além de drinks super diferentes. Tudo delicioso! O Alice e o Chapeleiro está no app Prime Gourmet e na compra de um jantar com show, você ganha mais um, saindo a R$ 149,00 por pessoa no app. Dica 1. A entrada é super saborosa e você pode pedir repetição. Dica 2. Antes da sua viagem, releia ou assista novamente a obra da Alice no País das Maravilhas. Isso vai fazer com que você fique mais imerso nesse universo e curta ainda mais a experiência. Número 19. Largo da Borges. O Largo da Borges é um centro comercial localizado na Avenida Borges de Medeiros. Ele fica bem ao lado do Palácio dos Festivais e nesse espaço de acesso gratuito, você encontra cafeterias, restaurantes, e, inclusive, se quiser experimentar comida alemã, tem restaurante de comida alemã no Largo da Borges, tem um quiosque de produtos típicos gaúchos e uma loja linda chamada Criamigos, que na verdade é muito mais do que uma loja, né? É uma fábrica de bichinhos de pelúcia onde as crianças podem literalmente montar o seu ursinho. Tem até certidão de nascimento. Número 18. Hard Rock Café. O Hard Rock é aquele espaço do rock que reúne itens clássicos. Serve ótimos pratos no estilo americano e recebe vários shows diariamente. Dica! Os shows começam às 19h30, mas eu recomendo que você chegue mais cedo para conseguir um bom lugar para se sentar. Número 17. Alpen Park. Um parque radical em meio à natureza de Canela. Esse é o Alpen Park, uma atração que reúne montanha-russa, brinquedos nas alturas, simuladores e o famoso trenó, que percorre quase um quilômetro e meio à mata. É possível comprar o passaporte para andar quantas vezes você quiser e ele custa a partir de R$ 118,90. O passaporte é adulto isso, né? Ou você também pode adquirir as atrações de forma separada. Elas estão no app Prime Gourmet e o passeio de trenó sai a R$ 23,00 por pessoa no app. O Alpen Park fica na rota da estrada do Morro Calçado. Número 16. Restaurante Giratório. Um ambiente gastronômico com uma vista 360 graus para a natureza de Gramado e suas casas no estilo europeu. E o melhor, com uma vista que vai se modificando a cada segundo. Esse é o restaurante giratório RF Vision. Eles servem café da manhã, almoço e jantar numa plataforma que vai girando lá no alto. Ele demora cerca de uma hora e meia para dar uma volta completa. Imagina ter uma experiência em Gramado que combina churrasco e fondue na mesma refeição. Essa é a proposta do Raven Brasa, o único lugar de Gramado que oferece uma sequência de fondue, onde a carne é servida na brasa. A sequência especial tem até carne de cordeiro. O fondue doce tem quatro opções, chocolate preto, branco, Nutella e doce de leite uruguaio. Número 14. Mundo Lugano. A Lugano sempre foi conhecida pelos seus chocolates, mas inaugurou uma atração nova bem no centro de Gramado, que agrada não só os amantes por chocolates, mas de pizzas, hambúrgueres e outras delícias. O Mundo Lugano combina um restaurante com um parque completo para você se divertir de forma ilimitada. Você pode comprar só o ingresso para o parque ou comprar uns combos. Tem combo do ingresso do parque com rodízio de mini hambúrguer no almoço e combo com o ingresso do parque com rodízio de pizza no jantar. O parque abre de manhã e fica aberto até meia-noite. É todo coberto, se tornando uma ótima opção para os dias de chuva. Comprando o acesso ao parque, você pode usufruir à vontade dos brinquedos. Tem dos mais tradicionais aos mais modernos, de realidade virtual. Ah, e tem salas com mais de 50 playstations. Os ingressos custam a partir de R$ 99,00. Número 13 – Getz O Getz é um dinner show, ou seja, um jantar acompanhado de uma apresentação. Eles têm vários espetáculos e todos eles servem um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa. E tanto o ambiente quanto o show é repleto de muito glamour. Seu espetáculo principal de música e dança, e apresentações circenses também, é inspirado na Belle Epoque. Número 12 – Rua Coberta Localizada no centro de Gramado, a Rua Coberta é um espaço que reúne ótimos restaurantes, apresentações musicais e recebe muitos eventos da cidade. Ela está sempre movimentada e muito animada, especialmente durante a noite. Número 11 – Catedral de Pedra de Canela A Catedral é o cartão postal de Canela, super imponente e um dos monumentos mais lindos de toda a Serra Gaúcha. Dica Dica Aproveite para passear no entorno da Catedral. Tem feirinha aos finais de semana e excelentes lojas de roupas e souvenirs no seu entorno. Outra dica é visitar a loja Mãos do Mundo, que fica próximo à Catedral. Os produtos são muito lindos. E chegamos ao Top 10. Mas antes, eu queria te convidar a curtir esse vídeo, se as informações e dicas estão sendo úteis para você. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você gosta de conteúdos completos sobre Gramado, focado na cidade, com muita dinâmica e sem enrolação, a gente tem uma playlist sobre Gramado com muita informação, muita mesmo. Várias dicas sobre hospedagem, transporte, como arrumar as malas. Enfim, está tudo organizadinho na playlist de Gramado. E todos os vídeos que a gente fez sobre a cidade, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Também vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu também tenho um canal chamado Gramado Roteiros e Rotas, onde a gente te apresenta cada uma das atrações separadamente. Eu vou deixar o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Já se inscreve lá e vamos ao Top 10! Número 10 – Heróis da Pizza A pizzaria temática de super-heróis foi inaugurada em 2023 e já se tornou uma das melhores atrações de Gramado. A experiência começa na cápsula do teletransporte. A gente conhece os super-heróis que precisam da nossa ajuda para uma missão super importante, capturar o vilão Fome Noturna. A gente é teletransportado para Nova York, que a propósito é linda demais. Um espaço enorme e cheio de detalhes incríveis. O rodízio é servido por super-heróis e tem pizza de tudo que é sabor, dos mais comuns aos mais exóticos. O rodízio também inclui massas, crepes, dadinhos de tapioca, salada, tem até algodão doce. Tudo delicioso! O momento mais emocionante é a chegada do vilão Fome Noturna, que está disposto a roubar as nossas pizzas. Até que os super-heróis chegam para derrotá-lo e defender as nossas comidinhas. É uma experiência deliciosa e super divertida! A Heróis da Pizza fica na Avenida das Hortências. O rodízio para adultos custa R$ 149,90, mas tem como você pagar mais barato, tá? Inserindo o cupom TATIMARMON, você ganha desconto ao comprar o Jantar Heróico pelo site oficial da Pizzaria Heróis da Pizza. Aliás, precisou de desconto em Gramado, coloca o cupom TATIMARMON no site, que é desconto garantido. Eu vou deixar na descrição os lugares que aceitam meu cupom para você ter direito a mais descontos em Gramado. Número 9, Sky Glass. Essa experiência de canela é para os corajosos. Imagine andar sob uma plataforma de vidro de 360 metros de altura. É uma sensação única e emocionante. A vista é espetacular e vale cada batida mais forte no coração. Os mais ousados podem se aventurar no abusado, uma cadeira que fica debaixo da plataforma e se movimenta, promovendo uma experiência ainda mais única ao visitante. O Sky Glass fica na Rota do Caracol e os ingressos custam a partir de R$ 110,00 a inteira. Quando eu falo a partir de tal valor ou até tal valor, é porque tem parques que mudam os valores dependendo da temporada, ok? Se é alta ou baixa a temporada. Número 8, Parque Terra Mágica Floribal. A Chocolates Floribal também tem um parque temático para chamar de seu. E não é qualquer parque. É um super parque. Em 2023, ele foi eleito pela plataforma de turismo TripAdvisor como o melhor parque do Rio Grande do Sul e o 13º melhor do mundo. É um parque recomendado para todas as idades, de crianças a idosos. Só é preciso ter fôlego porque o parque é grande. Dica. O Parque Terra Mágica Floribal oferece transporte gratuito. Para solicitar, basta entrar em contato antecipadamente por esse WhatsApp que eles buscam você na sua hospedagem. O Parque Terra Mágica Floribal fica na Rota do Caracol e o valor da entrada é R$ 150,00 a inteira. Número 7, Minimundo. Essa é uma das atrações mais tradicionais de Gramado. O Minimundo é um parque de miniaturas muito perfeitas e cheia de detalhes que trazem representações de vários lugares e atrações do mundo em uma escala 24 vezes menor. Os ingressos para o Minimundo variam de R$ 78,00 a R$ 86,00, dependendo da temporada. Número 6, Lago Negro. Um dos cartões postais de Gramado é justamente o Lago Negro. Uma área natural gratuita, cercada de flores, que permite a realização de piqueniques e oferece um pedalinho muito gostoso. Aproveite a ida ao Lago Negro para circular pelos seus arredores. Tem lojinhas e atrações como, por exemplo, a loja da Chocolates Floribal, Mistério do Lago. Ela fica nessa região, então são várias atrações interessantes. Vale a pena reservar um tempo não só para conhecer o Lago, portanto, mas também os seus arredores. Número 5, Hector Hamburgueria. A Hector Pizzaria também tem a sua versão para os amantes de hambúrguer. Eu tô falando da Hector Hamburgueria, a Ferrovia Secreta. Uma lanchonete diferenciada, onde os lanches são servidos em um vagão de trem no estilo Harry Potter. A experiência é super intimista e o hambúrguer é delicioso. Eles servem entradas, drinks e sobremesas super diferentes, como os ovos de dragão. E a experiência tem muita magia envolvida. Você vai sair da Hector um verdadeiro bruxo. A Hector Hamburgueria está no aplicativo Prime Gourmet e na compra de uma experiência no trem com o menu completo, você ganha mais uma. O valor é R$ 99,95 por pessoa com o app. Em quarto lugar, Space Adventure. Inaugurado em 2023, o Space Adventure é um parque oficial da NASA. Você vai ter acesso exclusivo aos itens que os astronautas utilizam nas suas viagens espaciais. Mas o parque é muito mais do que isso. Tem brinquedos, cinema, planetário e simuladores, que te fazem ter uma experiência muito próxima às jornadas no espaço. É impressionante a capacidade dessa atração em fazer a gente realmente entender como funciona um programa espacial. É uma experiência sensacional que eu recomendo para todas as idades. O valor da entrada inteira no Space Adventure é formada pelo parque e também o combo incluindo o planetário. Sai a R$ 129,90. Chegamos no pódio. Número 3, Aquamotion. O Aquamotion é um parque aquático de águas quentinhas e super gostoso. Tem piscinas de vários tipos. Com hidromassagens individuais, piscina de ondas, área kids, piscina de borda infinita e toboágua. É uma atração ótima para os dias de frio e chuva, pois o parque é todo coberto e climatizado. O Aquamotion fica na rota do Carazal e está no app Prime Gourmet. Na compra de um ingresso, você ganha outro. O valor dos ingressos varia de R$ 99,00 a R$ 124,50 por pessoa no app, dependendo da temporada. Em segundo lugar, Pizzaria Cara de Mal. Não é à toa que o Cara de Mal é uma das atrações mais disputadas de Gramado. É a pizzaria temática mais famosa da cidade e muito indicada para jovens e adultos. Ela ficou famosa não só porque serve um rodízio de pizzas de muita qualidade e com muitos sabores, mas também por conta do seu atendimento diferenciado. O Cara de Mal é um pirata. E durante o jantar, você vai interagir com vários tripulantes do navio ou porto por onde passa o capitão Cara de Mal. A experiência tem teatro, música, dança. O pessoal pede música de time. Os piratas zoam com a cara do pessoal o tempo todo. E a gente dá muita risada. Isso faz com certeza a Pizzaria Cara de Mal uma das melhores e mais divertidas experiências de Gramado. O Cara de Mal está no aplicativo Prime Gourmet e é possível fazer as reservas de mesas para 2 pessoas até 10 pessoas no mesmo app. E se liga na dica. As vagas para sessões da noite são abertas no aplicativo na véspera ou no próprio dia, ok? O valor por pessoa no app é R$ 149,95. E o nosso top 1 é o Snowland. O primeiro e maior parque de neve do Brasil. E por que ele merece o primeiro lugar do pódio? Porque ele é a atração mais diferente de Gramado. Aqui você vai ver neve de verdade e é muito interessante. Eu tenho clientes que compartilham comigo. Tati, meu filho tinha o sonho de conhecer a neve e a gente realizou esse sonho juntos no Snowland. Não só as crianças amam. O Snowland é para todas as idades e por ser um parque muito grande, tem muita coisa para fazer por aqui. Descidas de boias de vários tipos, sozinho, acompanhado, em pista leve, em pista íngreme, túnel, tem pista separada para aprender a esquiar, tem pista de patinação, tem brinquedo na área de temperatura ambiente, tem lojinhas e tem vários shows ao longo do dia. O show mais lindo é o de patinação artística. Ele costuma acontecer na parte da tarde. O Snowland é realmente uma atração diferenciada. Ele fica na Rota Carazal e está no app Prime Gourmet. Na compra de um ingresso, você ganha outro. E cada ingresso no app custa R$ 124,50 na baixa temporada e R$ 159,50 na alta temporada. Para conhecer mais detalhes a respeito do parque de neve, eu preparei um vídeo com 5 dicas de ouro para você aproveitar o Snowland da melhor forma. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu espero que as dicas e as informações desse vídeo tenham sido úteis para você. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode deixar para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, ou aqui ou no direct do meu Instagram. Também te convido então a ter uma noção maior sobre Gramado assistindo a outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E eu tenho certeza que com essas informações a visita a Gramado vai ser sensacional. Continua comigo, me segue lá no Instagram, acompanhe esses outros vídeos que a gente tem nas playlists daqui, que eu tenho certeza que a sua viagem vai ser sucesso. Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí